Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olha isso! É o Conversa de Mulher. Hoje vai ser barulhento esse negócio. Meu Deus! Hoje começa Conversa de Mulher no Espaço Feminino. Muito bom ter a companhia de vocês. É muito legal saber que vocês estão pertinho da gente hoje com Joyce Berlano. Que saudade, gente, de todas nós juntas. Temos ainda uma ilustre convidada. Não é? Aproveitando, aproveitando, mas ela pode. Aproveitando, Natália vai guiar com a gente. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada. E ela que produziu a Santa Ceia, Neide Biri. Não sou eu que posso falar isso, tá? Ninguém fala. Neide, muito bom ter você aqui. Muito bom estar aqui com vocês e com a Natália também, gente. Obrigada. Natália, bom mesmo estar aqui com você. Amém. Amém. Pastorinha Márcia Pinheiro com a gente também. Ela vai cavalgar hoje. Ela vai cavalgar hoje. Eu vou cavalgar hoje. Mas sou você, nome. Eu vou cavalgar. Tá vendo, pastor? Mesma linha, né? Mesmo essa lenda. Cinco e preto, preto e cinza é a pautinha de cavalgada. É, ela também. E pastorinha linda, pastora Gisela. Ela já veio. Porque hoje, além de tudo mais nesse programa aqui, nós estamos também e vamos também celebrar o aniversário da pastora Gisela. Oi, gente! Pelo amor pesquê! Pra você, pra vida, querida, felicidade, nós estamos feliz, que te dá a paz. A história, ela vai distribuir na Fitalina no aniversário, na igreja. Sabe, na igreja vai ter aniversário da pastora Gisele, comemoração do templo. Eu falei que a lembrancinha será um sachê de na Fitalina, pelo 60 anos dela. Agora, gente, onde está, pastorinha, diga para todas nós, não esconda nada, diga para a TV brasileira, onde está a fonte que você bebe? Bebe! Aos 60 anos, nem Salomão, em toda sua glória, estava assim, muito bem forte. Olha, aprendi a ser mulher da palavra, né? E a alegria do Senhor é formoseio, irmão. Graças a Deus! Sensacional! Mas é mesmo, né? Ele é que renova a gente manhã após manhã, é o nosso braço forte manhã após manhã. Ele é tudo, né? E legal que eu não vejo pastorinha, nunca vi ela lamentando, ah, já estou com 60, vou fazer 60. Eu nem sabia! Nunca! Ela é tão relaxa, ela está sempre de bem com o Senhor, tentando estar de bem com as pessoas. Tem muita escondilidade, não tem essas coisas, não. Ah, eu também não vejo as coisas, não. Super bem resolvida, super bem resolvida. Eu não vejo as coisas, quer dizer assim, quando eu crescer, não. Quando eu crescer? Ô, Joyce, você não tem muita opção, não, Joyce. Olha essa coisa! Eu estou lascada, estou lascada! Olha, é o seguinte, deixa eu te falar, daqui a 10 anos eu faço 60 também. Ih, está bem também, amiga, está bem na pita. Mas olha, vou te contar, olha, Jesus, quero estar no salmo. É. Pastura, você tem... Ah, passa para todo mundo aí, por favor. Que beleza, gente. É, 50 aqui, 60 ali. É. 40 aqui, 70. Não, Neide Pires, deixa, passa. Ai, que beleza. Dá santa ceia para cá. Dá santa ceia para cá, tem um pouco de tempo, brincadeira. Natália está aqui assim, só, Jesus! Jesus, que bagunça. Que puta é esse? Ele mata o Jesus. Não, Natália, só a gente. Natália, fica à vontade, nós estamos aqui com você para a gente curtir mesmo e ficar muito bem. Seja bem-vinda. A gente sabe que você tem uma história linda, de vida, de bênção e hoje no Conversa de Mulher, você vai estar papiando com a gente, não é isso? Amém, com certeza. Hoje no Conversa de Mulher, vamos conversar sobre Deus de milagre. Amém. Glória a Deus. Yes. Ele é o nosso Deus. Agora, nós não vamos falar do Deus de milagre, de milagres, porque a Natália está aqui. Não. Nós vamos falar do Deus de milagres, porque você está aí, porque Joyce está ali, porque Ney está ali, porque pastorinha Gisela, pastorinha Márcia, porque eu estou aqui, porque você está aí e porque Deus é Deus e está aqui. Aleluia. Aleluia. Ele é maravilhoso. E nós somos um milagre, né? Todo dia. Todo dia. Nós somos milagres ambulantes, gente. Se a gente for olhar a nossa história, o que Deus fez, o antes e depois de Jesus na nossa vida. Nós somos milagres ambulantes. A gente anda na rua, é milagre todo momento. A gente vê o cuidado do Senhor dia após dia. É diário, algo diário. E assim, e mesmo que você não veja os milagres do Deus de milagres, ele continua fazendo os milagres, porque muitas vezes existem milagres que não são visíveis. Não são visíveis, não são constatados na hora, H, ali, no momento. A gente pode até ver mais tarde e saber que foi e viveu o milagre, mas ele não precisa, Deus não precisa estar provando nada para ninguém. Ele é Deus e acabou. E tem milagre que só na eternidade a gente vai saber. É isso, Senhor. Que a gente vai fazer livramentos, tantas coisas que ele fez que só na eternidade a gente vai saber. Cada cuidado, cada milímetro e centímetro. É por isso que na nossa oração de hoje, eu trouxe a palavra do apóstolo Paulo II Coríntios no capítulo 13. E a gente caminhou essa semana muito pelo capítulo 13, capítulo 12 de II Coríntios. Quando o Paulo, ele fala o seguinte, olha, sabe o que vocês devem procurar? Nesse capítulo 13, inclusive, ele está ali numa dinâmica de lidar com injustiças feitas a ele. E Paulo, ele não ficou querendo se justificar, ele não ficou querendo que as pessoas concordassem ou não com ele. Paulo não estava querendo ter razão, não. Paulo estava ali mostrando que ele queria ter paz. E ele coloca o seguinte, quando ele diz para aquele povo que estava naquele meio daquela confusão toda, em que muita gente estava difamando Paulo, dizendo, ele não é apóstolo coisa nenhuma, esquece ele. Paulo sabia que nada podia ser contra a verdade, a não ser a favor da verdade. No próprio capítulo 13, a gente vê isso. Inclusive, no momento final desse capítulo, ele diz assim, meus irmãos, Deus me deu a autoridade não de destruir vocês, mas de edificar vocês. A autoridade da edificação. Por isso que Paulo não precisava ficar se defendendo, aquela coisa toda. Não. Aí ele encerra dizendo o seguinte, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês precisam é procurar se aperfeiçoar um ao outro, sabe? Aperfeiçoar um ao outro, cuidar um do outro, hein? Olha, se você quiser eu te ajudo nisso. Eu sei isso, você não sabe? Mas eu sei. E você, sabe o que eu não sei? Vamos trocar? Vamos nos aperfeiçoar? E aí Paulo continua, olha o seguinte, procurem aperfeiçoar-se uns aos outros, né? Exortando-se mutuamente, não é dando paulada na cabeça de ninguém, não. Essa palavra exortação aqui é apoio, é ensino. Inclusive, quando Paulo fala, ele diz que a autoridade que Deus tinha dado a ele era de edificação e não de destruição. Quando ele chama aqui, convoca aqui todos nós, nos exortemos uns aos outros, é pra isso, é pra construir. É pra ensinar. E Paulo continua dizendo o seguinte, tem um só pensamento e sabe do que mais, gente? Não fica atrás de pensamento de A, pensamento de B, pensamento de C, o único pensamento que vocês devem focar é o pensamento de Jesus. É o pensamento do Salvador. Sabe por quê? É porque através desse único pensamento dele, que tá na palavra dele, vocês vão viver em paz. Vivam em paz. E o Deus de amor e paz vai estar com vocês. Você quer viver assim? Lidando com aperfeiçoamento seu e do outro, lidando, ensinando um com um ao outro. Você quer viver assim? Viver em paz, viver em crescimento, viver em troca, em edificação? Bora fazer isso? Ora com a gente sobre isso. Pai, nós queremos procurar exatamente esse convite de nos aperfeiçoarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros. No que falta em mim, eu possa ser acrescentada. E no que eu tenho, eu possa acrescentar também ao outro. Que eu possa, Senhor, junto com as minhas amigas, todas nós, nos exortarmos mutuamente, nos ajudarmos mutuamente, ensinarmos umas às outras, que tenhamos um só pensamento, o teu, o teu pensamento, que é maior que o nosso, que é mais elevado que o nosso, que é perfeito. O nosso está se aperfeiçoando no teu pensamento, Pai. Nós queremos viver em paz, Jesus. Não queremos ter razão, não, Senhor. Nós queremos ter paz. E nós acreditamos que tu, Senhor, Deus de amor e paz, vai estar conosco, vai estar sempre ao nosso lado. Não temos pra onde ir, Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens tudo o que precisamos e nós encontramos a ti na vida do nosso irmão, na vida daquele que crê. E que esse também seja, essa também seja a descoberta de todas as pessoas que olharem pra nós. Quando olharem pra nós, possam te ver e a gente possa trocar isso, crescer como corpo e como igreja. Senhor, tira todas as desavenças, todas as rixas, todas as intrigas, todas as difamações. Tira, Senhor, todas as implicações, tira toda a imaturidade do nosso meio e nos ajuda a crescer, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos como tu és, maduras, aperfeiçoadas, ensináveis. Senhor, nós não queremos ficar aqui nessa terra. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é tu, Senhor. E te agradecemos, porque durante essa caminhada, nós vamos nos aperfeiçoar em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó. Satanás, ele fica batendo panela pra distrair a gente, pra tirar a gente do alvo. Aí ele bate aqui, pá, 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 pá. Faz estardalhado pra cá, faz estardalhado pra lá. Sabe? Esquece esse barulho das trevas. O teu alvo é Jesus. Sabe? Troca esse aperfeiçoamento com o corpo de Cristo. Troca essa exortação que é esse ensino com o corpo de Cristo. Queira viver aí em paz. Segue a vida. Confia no Senhor e segue a vida. Amém. Uhul! No Conversa de Mulher, hoje a gente espera você pra falar do Deus de milagres. Aqui no nosso espaço. Já, já. Já, já. Voltando com o Conversa de Mulher, hoje nós vamos falar sobre esse Deus maravilhoso, Deus de milagres. Agora, muitas vezes nós estamos nessa coisa de detectar milagres, né? Detectar milagres pra poder, exatamente, ter motivos de glorificar a Deus. Isso não é necessário. Não. Só em estarmos aqui vivas, aleluia. Já temos motivos pra lá de enormes, gigantescos, de agradecer ao Senhor, nosso Deus, não é isso? Natália, você tá aqui com a gente hoje e você viveu uma situação bastante delicada, não foi? Muito. Muito. Conta pra gente, assim, trechinhos pra gente poder estar interagindo contigo. Em outubro de 2013, eu operei, eu fui diagnosticada com tumor carcinoide e foi um momento, assim, de muita turbulência pra mim. E eu não senti muito porque eu tinha, assim, meu marido, as pessoas, minha família, as pessoas da igreja, sempre intercedendo por mim. Então, assim, foi um momento que eu não senti muito aquele baque, né? De você descobrir com 24 anos que você tá com tumor maligno no pulmão direito. Então, depois eu operei, tive que operar, infelizmente, eu passei por uma cirurgia bilobectomia e aí eu perdi 65% do meu pulmão direito. Mas depois, até aí tudo bem, correu tudo bem. Mas depois disso, eu tive uma complicação pós-operatória. E eu tive uma fístula broncopleural com epiema. Então, ali, essa cirurgia que eu fiz pra retirada do tumor foi feita por... Ai, agora esqueci. Isso, foi por vídeo, foi por vídeo. Então, se eu fosse fazer essa cirurgia pra tratar do epiema com a fístula, não ia ser mais dessa forma. Ia ser uma forma muito mais invasiva. Então, eu teria que passar por uma coisa, assim, muito pior, né? Então, eu não precisei passar por aquilo porque muitas pessoas estiveram orando por mim, intercederam por mim. E Deus realizou um milagre na minha vida, pra glória de Deus. Hoje eu estou aqui pra glorificar o nome do Senhor. Porém, depois disso tudo, que a ficha caiu, digamos assim, eu comecei a ter alguns problemas, assim, de estresse excessivo. E foi então que, num desses momentos, eu descobri esse evento que ia ter na igreja da pastora Gisela de Mulheres, onde a pastora Marcia iria pregar. E eu, meu esposo, inclusive, que me falou, que assistiu e viu, eu me inscrevi, assim, muito ansiosa, com muita expectativa. Já tinha procurado psicólogos, até psiquiatra já tinha passado, mas, no entanto, não tinha resolvido. Eu ouvia vozes, eu ficava, assim, numa perturbação muito grande, mental mesmo, uma coisa muito ruim. Então, numa dessas conferências, foi a primeira, acho que foi em 2014, se não me engano, a pastora Marcia esteve orando por mim, intercedeu por mim, ali trouxe aquela palavra de fé, ministrou, assim, como se ela estivesse sabendo do que estava acontecendo comigo. Creio que foi o Espírito Santo, com certeza, que esteve ali direcionando ela. Ministrou, assim, fortemente no meu coração, falava palavras, assim, para realmente estar ali me encorajando e ministrava. E aquilo, eu me sentia, assim, liberta. Já voltei para casa me sentindo uma nova pessoa. E dali, então, foi gradualmente, eu fui melhorando e fiquei livre de toda aquela situação. Para a glória de Deus. Marcia, ela pregava e olhava para você muito. Exatamente, muito. Muito. E uma hora que ela veio direto a você, não é, para orar. Isso, foi. No meio da... Deus revelando, né? Tem foto registrada. Tem foto registrada. Tem foto registrada. Tem o passo a passo, você saindo do púlpito e indo até ela. Uau, é mesmo? É, é. Caramba. Agora, você vê, né, é assim, é... Não é ninguém, é o Senhor, Ravelu. Não é ninguém, porque, assim, se eu não estivesse lá, tinha sido Deus com ela, dentro da casa dela, sozinha, entende? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com A, com B, com C, com dia, com... Tem a ver com Deus, né? Ele, ele, todo poderoso, né, te restaurando, te levantando, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, porque você vê, depois de todo um processo de extremo desgaste, né, físico, notícias devastadoras, é claro que o psiquismo começa a se, tentar se organizar, se reorganizar e ele sofre, não é? E na hora que ela relaxou, e aí pronto, aí veio todo aquele turbilhão que você veio contendo, né, porque tem outras coisas mais importantes, o apoio familiar, o apoio da família da fé, mas quando caiu a ficha mesmo, e aí pronto, aí sobrecarregou a tua parte emocional bastante, e é muito difícil, realmente, porque aí ela chegou a ter o quadro mesmo psicótico, né, entendeu? Então, louvado seja Deus. Mas que bom que foi você, pastora, porque eu acho que o milagre também, o Senhor, isso que eu acho interessante, ele é o Deus do milagre, ele que faz o milagre, mas por que que ele, com um Deus tão grande como ele é, ainda insiste em ter parceria conosco? Ele quer usar, ele quer fazer aquela milagre, mas quer usar você, e você estava exatamente na hora certa, com você naquele lugar certo, e se você não tivesse dito sim, pra aquele dia estar ali, você estava disposta, estava ali com uma disposição, né, pra estar sendo usada pelo Senhor. Quantas pessoas, não, eu não quero, não vou ali, não sei o quê. Tu sabe que me lembrei agora daquela passagem de Jesus, olhando pra Jerusalém, e ele dizendo assim, poxa, queria tanto, queria tanto, né, reunir vocês como uma galinha reúne os seus pintinhos, queria tanto ter realizado mais milagres, mas vocês se fecharam em incredulidade. Que gancho maravilhoso, amiga. Eu creio e certeza que a Natália, ela foi naquele culto com o coração dela cheio de fé. Amém, não é? Disposição, né? Disposição. A fé de disposição. E isso é muito interessante, porque tem pessoas que estão num nível que elas não conseguem mais crer, elas não acreditam. E vai passando os anos e nada acontece, mas a gente precisa crer, né? Aleluia. Jesus, bendito aqueles que não viram e creram. É. Né, os discípulos estavam ali, sempre perto de Jesus, viam ele fazendo milagres, mas nós somos conhecidos como benditos porque nós não vimos ele fazendo, mas nós cremos que ele fez aqueles milagres. E nós somos parte. Bem-aventurado vocês que não viram. Que não viram e creram. Então, nós somos chamados porque nós cremos nesse Jesus que faz. Eu acho que hoje é um dia da gente encher nosso coração de fé. Aleluia. Encher nosso coração de fé. Que independente que a gente possa estar passando, porque dias ruins vêm pra todos, né, amiga? Todos. Mas Deus tem todo o poder pra mudar a nossa história, né? Pra mudar a nossa história. Eu tô me lembrando, fala Neide, fala porque eu tô me lembrando de uma outra pessoa aqui. Não, eu ia falar da fé que ela tá falando, porque muitas vezes diante das dificuldades a gente fica só, muitas vezes só olhando pra circunstâncias. E fé é olhar além das circunstâncias, né? Apesar de estar vivendo assim, é crer que tem um final, tem algo lá na frente, que Deus tem algo pra você lá na frente. Então, não olhar pra circunstâncias apenas, né? Eu tava fazendo hoje minha leitura bíblica e caiu em Mateus, no capítulo 20, desculpa, quando Jesus tá ali, inclusive no texto de Marcos 11 também tem a mesma história. Jesus passa perto de uma figueira querendo comer alguma coisa, não tinha nada, só tinha a folha, ele olhou, nunca mais haja fruta em ti, ela vai, murcha. Aí os discípulos, uau, como é que pode, né? Murchou e tal. E aí Jesus fala pra eles o seguinte, olha só, se tiver uma montanha, vocês têm autoridade, se tiverem fé de dizer essa montanha aqui, olha, pode sair daí e vai pra outro canto. Aí, na passagem, eu tava pensando assim, muitas vezes a gente acha, numa linguagem figurada, que o problema, ele vai fazer assim, ó, ele vai sair diante da sua frente e vai se colocar em outro lugar. Mas será que o milagre e ter fé é isso? É só isso? Porque ter fé não é só o problema sair do lugar, não. Ter fé, muitas vezes, é o problema continuar no mesmo lugar e você ter a força do Senhor de dar o contorno ao lado do problema e seguir adiante. O problema fica lá atrás, né? E eu vou pra frente. Eu consigo pro alvo. O problema pode não sair ali daquele lugar. A maneira com que você reage a ele, né? Mas eu posso contornar o problema e com a força do Senhor, o Senhor diz assim, Márcia, faça que nem o leão da montanha. Saída pela esquerda ou direita, tudo vai. E a amiga, sabe o que eu vejo? Eu vejo que também tem uma coisa muito linda. Até porque pastoria, é porque o Senhor Jesus é divertido. É sim. Não é que são muito enjoados e chatos, mas ele é bem hilário, ele. Ele é muito engraçado, Jesus. Desculpa, Jó. É tão interessante que a gente vê, né? Que o apóstolo Paulo chegou uma certa fase ali que ele vai falando e ele tinha um espinho na carne e o Senhor fala pra ele, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E aí Paulo fala, Senhor, o Senhor, o teu poder se aperfeiçoa. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Senhor fala pra ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. E eu vejo que às vezes os nossos vales, eles fazem o nosso coração ficar mais bonito também. É. Quando a gente não tem fé, a gente se embrutece. Isso. Quando a gente tem fé em Jesus, não é fé na solução do problema. Aham, em Jesus. Não é fé na solução do problema, porque a gente às vezes coloca a nossa fé no lugar errado, no lugar onde ela não funciona. É a fé em Jesus. Quando a gente tem fé em Jesus, o nosso coração não se embrutece. Porque muitas vezes não sai do jeito que a gente quer. Isso. E a gente aceita a vontade do Senhor. Porque nem sempre a vontade do Senhor, o Senhor quer nos abençoar sim, mas pode ser sim ou não a resposta dele. Mas um não com o Senhor é tão mais seguro e aconchegante. Natália, por exemplo, depois de tudo, poderia, né? Como assim entrar numa situação dessa, psíquica, com uma desordem dessa? Como assim? E tem gente que se revolta contra Deus, né? Isso. Verdade. Mas aquele que começou a boa volta. É, filha. Ele é maravilhoso. Eu acho tão bonito que eu gosto de comparar a fé assim, né? Você tem um problema ali, você tem dificuldade. Aí é como se fosse aquela dificuldade, uma pintura, um quadro numa pintura preta e branco. E você olha com Jesus e você vê aquele mesmo quadro numa pintura colorida. Quer dizer, você transpõe a beleza da pintura com a graça do Senhor sobre a tua vida, né? Então, a fé tem essa essência. Isso quer dizer, um brilho diferente aonde a situação é a mesma, mas a sua ótica, ela muda todo o quadro. Pois é, aí a pessoa diz assim, fulano, como é que você tá assim? Por que que você tá assim? Você tá tranquilo? Tá descansada? A pessoa não acredita. Mas nada mudou. Pois é, não precisa nada mudar. Ótica. Dentro de mim, o espírito de vida, de ressurreição de Jesus fez com que tudo mudasse. Amém. Dentro de mim. É de dentro a fora. Então, eu tô falando muito sobre isso ultimamente. Porque Jesus é o nosso El Shaddai, né? Então, aonde, quando ele entra em cena, ele é mais do que o suficiente. Ai, que lindo. Bom de mar, né? Olha, eu tenho aqui a Eliane Ribeiro. Eu tô... Eu sei que a Eliane não vai se incomodar, porque ela tem a mente de Cristo. E ela mandou pra mim uma mensagem assim, bom dia, pastora Márcia. Quero lhe contar uma bênção que recebi através do Espaço Feminino. No mês de maio do ano passado, estava passando por uma grande aflição. A minha família estava esperando uma resposta de uma compra de uma casa. Nesse dia, eu liguei a televisão e comecei a assistir o programa e você tava dando uma palavra e orando por todos aqueles que crescem, que Deus faria um milagre. E aí, eu acreditei no Deus de milagre. Aleluia! E aquela palavra pra glória de Deus foi a palavra de resposta em relação à compra daquela casa. E você disse naquela ocasião que quem recebesse o milagre, que dissesse, que contasse do Deus de milagres. E foi mesmo. E aqui estou cumprindo o que prometi! Ai, que bom! Aleluia! É a Eliane Ribeiro compartilhando. Eliane, isso aqui é a honra e a glória toda colocada pro Salvador, pro Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Mas aí ela vem com o posicionamento de crer, né, pastora? Pois é. Eu acho que o povo hoje não tá vivendo esses milagres, né, na sua vida, porque justamente o que eu já falo, não tenta naquele posicionamento de crer. Simplesmente, você tem duas opções, ou você crer ou você não crer. Então, você tem que escolher só uma, crer, crer e crer. E nós precisamos entender que a nossa fé não é burra. Isso. É, a nossa fé não é burra. Porque muitas vezes a gente... Por que que eu falo aqui pra gente não colocar a fé no resultado? Colocar a fé em Deus. Porque Ele vai fazer muito mais do que você pediu. Muito mais do que você pensou. Muito mais do que você imaginou. Às vezes você quer uma coisa e você foca ali naquele negócio, assim, não, vou ter fé que isso aqui vai acontecer. Aí, aquilo que você queria não acontece porque a tua vontade é limitada. Limitada. Que a dEle é boa, perfeita e agradável. Aí, Ele quer te surpreender. Tira os olhos apenas do objetivo, da solução. Coloca os olhos neles. Deixa Deus ser Deus. A palavra diz, né? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E a gente tem que saber que o tempo, o jeito de Deus agir, é todo peculiar a Ele. Ele é o grande eu sou. Ele é Deus. E às vezes a gente quer botar a Deus na nossa caixinha religiosa. Que Ele vem a agir do jeito que eu quero naquele dia, naquela hora, que desça o anjo, que tchap, tchup, tchup. Gente, é do jeito dEle. É, é. É, é. E às vezes é de uma forma tão simples. Né? Às vezes é de uma forma tão simples. Já teve vezes, experiências de a pastora estar orando por alguém, a pessoa vai curada. Né? Pastorinha. Todos nós temos experiências aí. De forma simples. Você não falou... Nada. Acho que foi o Moody, o grande pregador Moody, ele conta que ele estava entrando numa fábrica e ele buscava muito a Deus. Ele era um homem que ninguém dava muito nada por ele. E ele começou a entrar naquela fábrica e as pessoas começavam a chorar. Então era a presença de Deus na vida dele. Aleluia. E pessoas começavam a se converter ao Senhor Jesus. Então, eu acho que o que a gente precisa, não é milagre, não é dEle. É mais dEle, é o próprio milagre. Sabe, nós precisamos é mais de Deus. Isso, amiga, é mesmo. Sabe, mais de Deus. Quer ver uma coisa? É mesmo. Hoje, a gente não tem tempo para orar. Ah, amiga. Ah, eu não tenho tempo para orar. Mas eu digo, claro. Muita calma nessa hora. Cuidado, é. Ai, Jesus. Muita calma nessa hora. Todos nós temos tempo, sim. Nós é que fazemos com o nosso tempo o que queremos. Então, assim, a gente precisa orar mais. Verdade. Sabe? E Deus tem... Eu estava falando com a pastorinha, com as pastorinhas aqui. Lembra que a gente estava falando o seguinte, que nós precisamos, Deus tem colocado no meu coração, sabe? O desejo ardente. Aleluia. Sabe? De um outro posicionamento de oração. É verdade. Eu estava até conversando com vocês, né? Assim, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então, assim, eu estou convocando a todas nós aqui. Nos dediquemos a oração mesmo. Aleluia. Aleluia. Sabe? Mesmo. Mesmo. Nos dediquemos a sentar mesmo e abrir a palavra. Aleluia. Sabe? E ler essa palavra. E comer dessa palavra. Nós precisamos... Isso é o milagre. Aleluia. Esse é o verdadeiro milagre acontecendo. Sim. Às vezes a gente está pensando que o verdadeiro milagre é a mudança da casa, é o salário aumentar. É Deus entrar no nosso coração e nos libertar. Nós sermos cheios dEle, porque Ele já vive em nós. Nós precisamos estar com Ele e Ele sobre nós e em nós. Não, nós precisamos estar cheios dEle. Aqui, o salário não vai aumentar, mas eu vou viver o milagre, a provisão de cada dia ser sustentado. E fazer valer aquela palavra que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se a gente priorizar o Senhor, gente, Ele vai fazer o Senhor infinitamente mais. É hora de crer, né? A gente até pode colocar um pouco, nós estamos passando um momento no Brasil em que tantas vozes, né? Negativas, tantas coisas com medo, um medo. Mas nós temos que estar com nossos olhos no Senhor. Sabe qual é o milagre? É você pegar o BRT, o VLT, o PQB, o METRO, qualquer um desses. Sabe qual é o milagre? Não é você estar dentro de um carro e não estar dentro desses ônibus, não. Você está dentro desse ônibus glorificando. Aleluia! Amém, amém, amém. É você estar no trânsito dirigindo e você está olhando, o trânsito está todo enrolado e você ali, ao invés de murmurar, ao invés de xingar, cortar um, cortar outro, você está ali, Senhor, eu te louco, Senhor. Aleluia! Eu te agradeço. Sabe qual é o milagre? É você estar lá em casa cozinhando e estar pensando, que louça cheia, que cozinha, que... Fazendo aquele arroz assim, que lambu de caroço. Não! Não, 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 você está dizendo, peraí, para tudo, Satanás não vai destruir a minha existência nessa terra, não. Aleluia! É eu amar o que estou fazendo, no tempo que estou fazendo, na hora que estou fazendo. Isso é um milagre! Amém! Tem um pastor amigo nosso, que é muito interessante, que ele tinha carro e agora ele está tendo que ir para o trabalho de trem. Então, ele conta, né, que as melhores pregações dele são feitas dentro do trem lotado. Ele é apertado de um lado para o outro e ele diz que as melhores inspirações que Deus tem dado para ele são nesse momento onde ele para ali para ouvir aquilo que Deus tem falado. É a mesma coisa com a gente, né? Dos melhores, o melhor de Deus, é justamente na hora que está mais difícil, você sente que o melhor de Deus sai de você, entendeu? Não tem preço. Isso é muito tremendo o que você está falando, porque o tempo é algo mais democrático que a gente tem, né? Você faz o que você quiser com as suas 24 horas, você faz com o que quiser. E isso é uma coisa, amiga, que eu vejo que é uma batalha muito grande do inferno para a gente não ter nosso tempo com o Senhor, não ter tempo de leitura de palavras, isso é uma coisa, essa palavra de Deus que você deu agora. Você tem que estar determinada mesmo, aí o tempo vai render. Isso, isso. Aparece a gente que você faz na hora, aparece a gente que liga o telefone, mas o que tem que ter o seu tempo. O meu tempo tem sido, gente, depois que Alexandre e João dormem. Porque de manhã, aquela coisa, eu saio de mãe com a mãe, então a noite tem aquela calma, aquela paz, eu posso. Então, gente, o Senhor vai te falar qual o tempo, você sabe o tempo do teu almoço, sentar no teu banheiro lá do trabalho, troca lá e se ajoelha. Eu lembro quantas vezes eu estava no trabalho, passando por lutas dentro do trabalho, quando eu trabalhava, ia para o banheiro da empresa. E eu também, quantas vezes. E ajoelhava lá no banheiro da empresa, Senhor, eu estou com o proveito, pá, pá, pá. E às vezes, a nossa cabecinha, o nosso corpinho não quer. Falou tudo. Não quer. Mas o que que Paulo diz ali em Coríntios? Eu treino o meu corpo, eu esmurro o meu corpo para que ele entre numa obediência. Porque muitas vezes a gente tem que pegar o nosso bracinho e dizer assim, Dona Márcia, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso mesmo. É, porque se não houver essa decisão... Os pensamentos não tem que levar cativo, então tem que levar cativo também, né? É, porque às vezes as nossas decisões, elas passam por essa organização dessa disciplina. Quando eu coloco a minha vida no altar do Senhor, quando eu leio mais a palavra, quando eu oro a minha vida no altar do Senhor, eu leio mais a palavra. Gente, é diferente a nossa moda. Tudo fala. É diferente. É bom demais. Eu estava numa situação em que eu achava que quem estava ao meu redor, que deveria sair. Aí o Senhor me deu uma outra inspiração para orar. Filha, ora assim, Senhor, mesmo que essa pessoa fique aí, deixa ela aí, muda o meu coração com relação a ela. Aleluia, perfeito. Sabe, e aí a pessoa continua lá, batendo, plé, 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 e eu... Meu coração mudou. Meu coração mudou porque o incômodo que eu sentia, não estou sentindo mais. Não dá mais, meu papai já. Amém, mas você deixou. Essa mudança vem de dentro, realmente, né? Lembra muito o Ana, né? Quando o Ana estava lá orando para... Pedindo um filho, né? Ela saiu daquele lugar lá, já de coração diferente. Ela não saiu grávida, mas saiu diferente. Sim. Ana, é verdade. Perfeito, perfeito exemplo. Então, assim, a gente tem a mudança. Primeira de Samuel, o capítulo primeiro. Mudança vem de dentro. Antes do milagre, né? Antes do milagre. Antes do milagre. E aí, olha só, o Samuel, o Eli, o sacerdote, ele pensou até que Ana tinha, ó, tomado uns drinks. Bêbada. Não tomou drink nenhum, não. Ela estava mesmo em aflição. Ela estava em aflição, em angústia, estava lá orando e tal. Albuciando. Se derramou diante de Deus, né? E aí, ele disse assim, você bebeu, mulher? Que coisa é essa essa hora do dia? Você bebeu nos drinks? Ela disse, não, não fiz nada disso, não. É porque eu estou em muita angústia e tal. Aí, ele disse, pode se levantar, que o desejo do teu coração foi concedido. Agora, olha que coisa linda. Deus não deu apenas um filho para Ana. É. Ele levantou um sacerdote. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, a gente pensa que o nosso milagre é só para a gente. Não, abençoa o Jesus. A tua vida não é só para você, não, Natália. Amém. A tua vida é para engrandecer o reino do Senhor. Glória a Deus. Deus não te deu só saúde. É. Ele deu saúde através de você para muitas outras mulheres. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E é assim. Verdade. Às vezes, a gente pensa que o milagre é só para a gente. Né? Ana estava pensando, ei, o filho não é só teu não, minha querida. O meu filho é um sacerdote para Israel. Aleluia. E houve uma entrega, né, pastor? Eu acho que hoje, talvez que falta também essa entrega de você. Pastor, você já tem falado muito isso. Seja você mesmo. Fala para Deus. Senhor, eu não consigo isso. Não está dando para mim. Seja autêntico. Se entregue por inteiro. Tem hora que você vai dizer, pô, não dá. Márcia, não dá. Eu mesmo falo para mim, Márcia, não dá. Então, vamos mandar real. E manda real para o Senhor. Você tem que ser livre. Ah, eu acho isso ótimo. Se você não for seu pai, se você não puder ter liberdade com seu pai de você ser você mesmo. Expressar tudo que você está sentindo. Do jeito que você está sentindo, adianta de nada. Hoje, eu estava vindo para cá, eu estava falando com o Senhor, eu estava dizendo, Senhor, Senhor, eu fiquei com tanta raiva. Foi sincera. Vira até em canção, né? Foi sincera. Fiquei com tanta raiva. Foi sincera. Fiquei com tanta raiva. Mas o que que é? Se nós não falarmos com o nosso pai, que ajuda a gente a administrar todas as nossas emoções, vamos falar com quem? E ele muda, né? Eu creio que o Senhor só trabalha na hora que você se esvazia mesmo. E aí, pronto, você fala com ele. Ah, ele vem com toda a providência. Isso. E ele sabe o que a gente pode ter, né? Tudo. Exatamente. Ele sabe o que a gente pode ter e o que a gente não pode ter. Existem milagres que a gente ainda não está preparado para ter. É verdade. E para não jogar fora. Exatamente. E reconhecer o que foi ele, né? O Senhor não pode ser um amor interesseiro. Eu vou te buscar. Porque tu vai me abençoar. Vai ganhar. E aí, você vai ficar... Então, muito cuidado com essa hora, né? Vamos abrir nosso coração. Ai, Senhor, eu quero estar me interesseiro. A oração que ele fez ele para mim. Entendeu? Socorro! Você vai me interesseiro, amém? Dobra teu coração, Senhor. Entendeu? É porque ele conhece. Foi ele que te criou. Isso. Mas seja sincera. Eu acho que Deus gosta muito disso. Davi, eu creio que foi um homem segundo o coração de Deus. Que foi sincero. Foi muito sincero. Não é só Deusão, né? A gente também gosta, gente sincera. A gente também gosta. Aliás, amanhã é dia do amigo, né? Gente sincera. E aí? Amanhã não. Só caçou, pastora. Amanhã não. O Gessé. O Gessé. O Gessé é o aniversário. O Gessé é o aniversário. O Gessé é o aniversário da minha amiga. É da sua amiga. Agora, ainda bem que o dia do amigo é todo dia. Obrigada, pastora. Você foi perfeita agora. É sim. É sim. Ai, meu sofrer. A placa é a seguinte. Estourou. Estourou geral. Six minutes. Vamos prender a palavra. Voltamos já. Bye. Voltamos. Hei, hei. Agora, é o seguinte. A gente está falando aqui de uma experiência com Deus. Porque não foi evento. Maratona. Não, não foi. Foi demais. O encontro do espaço feminino. Nada de evento. Foi uma experiência com Deus. É. Eu também. É nesse momento em que a Natália contou ali, de uma hora em que Deus atuou e fez grandes coisas na vida dela. A gente está aqui conversando da liberdade que é essas experiências com Deus quando a gente se reúne, né? É verdade. E é uma delícia, né, não? Quando a gente se reúne para adorar o Senhor. Muito bom. Muito bom. Muito crescimento. Passou tão rápido, assim, não queria que acabasse. Aquela experiência, aquela coisa, assim, parece que você está no céu. Os louvores, tudo. Os louvores que a Joyce, nossa, era maravilhoso. Os louvores que a Joyce, eu desfile, né? No meio do louvore. Muito legal também. Ela foi tão liberta que ela ficou desfilando lá no meio do louvore. Na pontinha do pé. Agora, olha só. Quando nós formos fazer esses novos movimentos aqui e a gente chama você para estar com a gente também, para você poder estar ali lado a lado com a gente, a gente estar junto com você, orando com você, né? Dando as mãos, orando e tal. E vai ser bênção mesmo. Agora, assim, nós estamos falando sobre um Deus que é o Deus de milagres nessa conversa de mulher. A ideia é assim, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é Deus e Deus de milagres. Ele muda você. Um grande milagre. Ele cura um câncer que ele não está nem no físico. Ele está dentro. Ele resgata você, ele sara você, ele cuida de você. Tudo isso ele faz. Agora, é muito importante a gente deixar Deus ser Deus. Pastorinha Gisela, ele não vai ser se a nossa fé não o permitir. Isso, porque a nossa mente é muito lógica, né? Então, pela nossa lógica, a gente quer entender tudo que Deus está fazendo. Então, hoje de manhã, uma menina me ligou, passando por uma perda muito grande. E no nosso grupo lá de oração, pelo WhatsApp, abençoando, né? E ela pediu, foi só falar e a gente começou a falar com ela. Eu falava, a outra escrevia também, mandava mensagem. Eu falei para ela, olha, na hora da oração de meio dia, eu vou falar sobre perda, né? Pode deixar. Eu vou falar alguma coisa para você falar para a sua família, para o seu coração. E aí, eu comecei a falar. Pastor, eu comecei a lembrar de mim na hora e eu comecei a chorar. E eu falei, é que eu estou muito chorona. Eu ia pagar, eu falei, vou deixar, mas eu deixei ali mesmo gravado, porque eu tenho que gravar para poder mandar. E aí, eu comecei a falar que, pela nossa lógica, a gente quer dar uma explicação para o que está acontecendo. E tem que se jogar, né? Aquele dia você se jogou e se apossou do que você recebeu. Porque ela não teria que viver para saber se ela tinha melhorado ou não. Mas ela sentiu um bem-estar na mesma hora, né? Mas eu penso assim, que na hora das perdas, o grande milagre é você não querer saber porquê. Então, eu estava explicando para ela, quando eu tive uma grande perda, eu não fiquei ali, será que é porque está desencarnando, não sei o quê? Porque quando você tem uma explicação, aí vem uma calmaria. Aí, como foi a fé? Como que eu exerci a fé? Não, eu me rendia o que o Senhor estava fazendo. E aí, naquele dia, eu tive que esvaziar meu coração. E na hora que eu esvaziei, porque eu estava no hospital já, eu chorei pela vesícula, que todo mundo já conhece, eu conversei, mas já dei meu testemunho. Mas eu estava contando ali para elas e eu falei assim, naquela hora eu esvaziei meu coração e falei, Senhor, eu não percebi que eu estava querendo ir também. Então, eu não melhorava no hospital. Então, na hora que eu me esvaziei, eu falei, Senhor, não é para ir, é para ficar. Então, eis-me aqui. Eis-me aqui para me usar, né? E sem explicações. Porque eu conheço muitas pessoas que são até parentes minhas, que acalmaram, mas é uma calmaria falsa. Porque eu vejo essa pessoa triste até hoje e, realmente, o Senhor não me deixou faltar nada. Essa perda não trouxe. Pelo contrário, eu conheci um Senhor que antes, talvez eu tivesse tantas coisas de ajuda em volta e Ele pôde ser aquilo que eu só tinha a Ele. Então, Ele foi tudo aquilo que eu tinha e pude experienciar. E quem é Ele na minha vida? Sabe que... E não tive explicações assim, não. Você está falando algo que é super importante para quem está ouvindo agora. Guarda uma coisa no teu coração. Hoje, decide crer. Aleluia. Não na sua bênção, mas no que está acima da sua bênção. Em Deus. Aleluia. E pronto. Não é dois pontinhos, não. Não põe um ponto de interrogação onde Deus já deu um ponto final. Deus colocou um ponto final? Eu vou ser o seu Deus. Ponto. Acabou. Ele vai ser e Ele vai agir onde você não pode agir. Ele vai fazer o que você não pode fazer. Ele é Deus que faz milagres, porque Ele é o próprio milagre. Agora, o milagre que é Deus precisa de explicação? Não. Não. Milagre não precisa ser explicado, precisa ser vivido. Aleluia. Vive Deus. O seu milagre se chama Deus. E Ele não precisa ser explicado. Ele precisa ser vivido. Vive Deus. E olha, tudo mais Ele fará. Aleluia. E quando a gente vive esse milagre, é uma oportunidade que Deus está te dando para viver o melhor. E a gente pensa que acabou ali, não é? Não acabou. Nós te amamos, pastorinha. Amém. Você é bênção, é milagre de Deus no nosso meio. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós te honramos, nós te respeitamos, nós te amamos. Amém. Você é parte da gente. Amém. A gente quer cuidar de você, a gente quer estar do seu lado. Amém. A gente quer estar sempre, sempre sendo resposta de oração na sua vida. Amém. E vocês foram mesmo, esse tempo todo. Conta sempre com a gente. Nossa, é. Você, eu sei que esse é o aniversário, mas você é nosso presente. Amém. Amém, obrigada. Verdade. Mulher sábia. Mas eu me sinto cuidada, eu me sinto, eu cresci muito, nossa, como mulher da palavra, mulher de Deus, como pessoalmente tudo. Foi só crescimento pra mim aqui. Vocês são bênção demais na minha vida. Pra gente também, é um presente pra gente, viu? Vamos aos nossos versículos, então? Vamos, vamos. Vamos lá, vamos começar com quem? Com a pastora Gisela. Muito bem. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis, mas para 19, 26. Aleluia. Amém. Nossa. Tudo é possível, não é? Agora nós temos quem? Vamos lá. Deixa eu ver. Rogério. É quem, Rogério? Deixa eu ver. Sou Joe. Márcia, pastora Márcia. O Rogério tá me dando cola, a gente fala. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Aleluia. 77, 14. Amém, amiga. Deus. Agora, no Espírito. Espírito. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Amor. João 11, 40. Se você crer, você vai ver a glória dele. O que é a glória dele? É o amor dele, é o cuidado dele, é o governo dele. A glória fala disso. Glória a Deus. Sim. Joyce e Bernardo. Vamos lá, meu amor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, dos séculos dos séculos. Amém. Efésios 3, 20 e 21. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Vamos para o intervalo assim. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória. 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 Para sempre, amém. Esse é o nosso pai. Esse é o Deus de milagres. Ele faz tudo. Ele é lindo. Ele faz tudo de bom. Ele é tudo de bom. Só que, às vezes, não é o tudo que a gente quer. É verdade. Não é o tudo que a gente pensa. É o tudo que ele quer. É isso. É o tudo que está na perfeita, na boa e na agradável vontade dele. Amém. Amém. É isso aí. Então, vamos viver superficialmente, vamos viver profundamente um Deus que é muito mais do que a gente imaginou, que a gente pensou. Ele é mais largo, ele é mais largo, ele é mais largo, ele é mais alto, ele é mais profundo. Nós, muitas vezes, vivemos uma vida muito superficial, muito limitada. Numa ótica apenas das circunstâncias. Paulo, dizendo na carta aos corintios, ele diz assim, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. É isso mesmo. Então, vamos nos desafiar a ver esse Deus de milagres, a sentir esse Deus de milagres, a viver esse Deus de milagres, diariamente, profundamente. E quando ele der, ele já é um milagre. Você já tem esse milagre em você, já está em você esse milagre. Ativa isso aí, ele já está aí. Mas, quando ele fizer isso que você espera, ou sim ou não, é na mão dele, ele é soberano, não precisa dar nem um pingo de gota a mais no milagre. Sim. Não é? É. E a gente tem visto dias, amiga, eu quero só deixar essa palavra, porque a gente tem visto testemunhos, graças a Deus, não é o caso da nossa linda, nossa. Mas, às vezes, as pessoas aumentando os milagres, umas coisas que você vê que é homem e fala... Seja você... Porque quer gravar um DVD, porque quer gravar um CD. Não, não. Ai, meu Deus. Não ponha uma gota, o Senhor não precisa de ajudinha nossa. Depois eu oro, Jesus prepara e leva, e ninguém está fazendo isso. Entendeu? Então, abre os olhos, né? Foque nele, no perfeito milagre. Não ponha nenhuma cerejinha na bola. Uma vez, o Isaac estava indo para a Austrália, faz tempo isso, para a Hilson, e ele disse, Mãe, o consulado deu uma pausa para mandar a resposta e eu não sei, não sei se é sim ou se é não. Já contei isso aqui. E eu disse, nem o sim e nem o não estão na mão do homem. Sim. Verdade. Se eu quiser, eles vão estar na mão do homem. Mas quando eu acho que o homem está dizendo não, eu me privo de ver a glória de Deus. Então, eu tenho que me isentar do homem e focar em Jesus, entender assim, o sim pertence a Deus e o não também pertence a ele. Então, se for não, é livramento, é bênção, é milagre. Se for sim, é bênção. Então, é moleque, se ele vir de Deus, se esse sim estiver depositado na mão dele. Entende como é? A gente precisa viver essa liberdade. Verdade. Porque a gente acha que o sim ou não está na mão do homem. Isso é prisão, gente. É verdade. Sim ou não não está na mão do homem nenhum. É. Não está na mão do homem. Olha, a palavra diz que nenhum homem ou mulher pode permanecer se ele não quiser. É verdade. Acabou, gente, acabou. É verdade. É verdade. Por isso que Jesus, por isso que Pedro falou, para onde a gente vai, Jesus? Só tu tens tudo. Só tu tens a palavra de eterno. É uma coisa linda. Sabe, a gente pensa que, ah, foi o homem que disse isso, foi o homem que fez isso, foi o homem que... Peraí, 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 muita calma nessa hora. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Amém. Porque quando o homem mete a mão para fazer as coisas, é tudo embolado, tudo falso. Estraga tudo. Estraga tudo. Estraga tudo. Mete os pés pelas mãos. Agora, quando Deus age, é perfeita. Ah, é coisa linda. É linda, é transparente. É honesto, é sincero. É. É tudo tranquilo. Está lindo. É lindo. Esse é o nosso Deus, né? Ah, isso é o nosso Deus. E a bênção do Senhor, provérbio diz, não acrescenta dores. Amém. Com certeza. É um milagre maravilhoso, ó. Agora, nós vamos celebrar mais um ano de graça. 60 anos, gente. 60 anos. Isso é muito lindo, né? Olha isso. Olha essa mulher linda, maravilhosa. Nem só, então, a glória. Querida, nós te amamos muito. Obrigada. E celebramos o seu aniversário com a maior alegria dos nossos corações. Amém. Amém. Receba o nosso amor, o nosso carinho. Amém, amém. E eu não vou falar muito não, porque a pastora Márcia vai chorar. Ah, é. Já tá no chão, não, 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 não. Na igreja, pra quem quiser. Mas, amiga, você é muito sábia. É. É mesmo. Você, assim, não é uma benção. Nossa, você é uma benção pra nós. É um presente pra nós, né? Um presente, amiga. Saiba disso. Nem vocês é que são um presente pra mim. Nossa. Eu falo pra ela que a gente vai estender tapete vermelho por onde ela passar, né? Ah, meu Deus do céu. Tem que ter um dia pra ela contar, uma conversa de mulher, qual é o segredo. É. Mas tem segredo, né? Segredo é a palavra, né? Tem segredo é a palavra. A gente encerra, assim, o nosso espaço sem esquecer do quê? De ir pra igreja. Beijo no coração. 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 Legenda por Sônia Ruberti